Música 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 Fala com Bá Bada Louco Tchau Vamos com a comida Música Tamo corre oік Tamo corre oік De Tupinanga sentindo o regra Bada Canta Este cara turma Nevei Ih Caralho Música Bora ver Ih, mano, porra pra galera passar ali agora O carro tá ali no meio Cara o Superman ali no carro, velho Ota porra Eita, cara Até o carro entrou na briga, vai, caralho Olha o carro, voltou de lado Olha o carro da faixa contínua, mano Porra Tá de lado aqui, velho Nossa, do céu Tá de lado aqui, velho Tá de lado aqui Quente Tá arrancado aqui, quero pegar os carabinos, tá ligado? Pegar eles lá de cima Pegar eles aqui, ó Pegar eles aqui, ó Ó, louco, tio Vem, só em família Cida bem na grida aí, caralho Juntão, velho Caralho, os caras tão lá em cima, velho Olha o torzinho aqui, velho! Escolou, velho, torzinho! As cabeças, torzinho! Porra! Vou pegar uma aqui, já! Ah, retona! Puta que pariu! Abre a Bébada Hause Marston Tô louco, tio Carilhos Carilhos é filo no caralho, velho Olha o Brasil, olha o talzinho subindo Menino, 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 menino É N5 É N5, papai Eu juro, tô, papai É N5, papai Puta, que caralho Olha o tiozinho, olha o tiozinho agora Tá, tá chegando É isso, tio Vamos, Rio Paraná-Prita, pega ele de novo aqui O legal é que depois é essa ponte, tá ligado Só corre, galera Só corre, só corre Esse torzinho tá subidiente, velho Cara reduzida a monstra, né Eita, que pariu Ah, já tem um aqui, velho Pega, caralho Fala, cambado, beleza Meu nome é Barpa Tom Eu sou inscrita do canal Júnior O canal dele continua bombando Vai lá, dá uma força com ele Inscreve no canal dele Porra, torzinho Para de ficar assim, tem que ficar assim Não deu, velho Tentei botar ele resinado aqui, tá ligado Só aquele resultado não tem condição É isso Essas esticadinhas assim Meus inscritos gostam, velho Só que dê no like, caralho E aqui, velho Aqui no canal não tem frescura não, mano A gente anda com tudo, tá ligado Não tem até palhaçada Tentar com sua foto se livrando não, velho Vai, galera, aqui, ó Galera aqui, o Neto se livrando A galera anda foado, velho Tá ligado E eu ando com a galera, mano Olha aí, olha aí, ó Eu ando com a galera Não é por causa da moto que eles têm Tá ligado Eu ando com eles por causa dos caras Eu ando é com meus brothers Eu não ando é com a moto deles Tá ligado Essa é a visão do canal, velho Jamais vou desmerecer alguém, mano Independente da similaridade da moto Do brother, tá ligado Olha a fezinha Vai, tá ligado Vai, tá ligado Caralho, tio Tá louco, velho Olha aí, família Tô ligado aqui na nossa cidade, velho Fica meu salve aí, galera Salve aí, Junitor Mano, não sei se vocês já perceberam já, velho Eu sempre coloco na minha frase aí Das motos Na página da danada aí No Facebook, no Instagram Só colocar aí Isso já tá ser danada Eu sempre coloco a frase, velho Se eu conseguir, você também pode Porque se eu conseguir conquistar a XJ, velho Você também pode conquistar a sua moto preferida Tá ligado Basta você trabalhar, velho Você cair dentro, economizar Não gastar dentro com besteira, tá beleza Você também vai conseguir, mano Tá ligado É isso, mano Você que não tem moto ainda, velho Nunca desista do seu sonho, tá ligado A conquista do seu sonho só depende de você, mano Não depende de ninguém Caralho, cara Toma isso de novo Olha, velho É só pegar ele lá e se eu tenho vontade de ouvir, gente Oi Oi Tá bom aqui, velho A briga tá feita Tá feita assim aqui, mano Caralho A bichinha do Neto Aí, 143, 145 A frente daquele aqui, ó Pegar no pé dele, velho Vem carro Ô, puta caralho Segura E aí, família Finalizar aqui, velho É isso Rolou, rolou, rolou Bom, hein E aí, família Tamo junto, velho É nóis Tá andando pra caralho, velho Olha, família Tamo junto, velho É nóis Tá andando pra caralho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto